Hoje eu vou te mostrar uma estratégia simples que eu apliquei para vender mais de 400 mil reais e que você pode aplicar no teu negócio para ter muito mais do que esse resultado. Confere para mim aí no CRM quanto eu vendi mês passado. 423.684 reais. Tá bom para mim. Eu vou te mostrar exatamente como é que você usa o WhatsApp Business para praticamente imprimir dinheiro na tua empresa e colocar mais grana no teu bolso. Além disso, eu quero te dar um passo a passo simples para você escrever modelos de mensagens extremamente replicáveis, utilizando inteligência artificial de forma que o seu cliente nunca mais consiga ignorar uma mensagem sua. E por último, eu vou te ensinar um app não conhecido pela maioria das pessoas que permite descobrir o WhatsApp de qualquer pessoa, incluindo pessoas famosas como Anitta, Neymar, Caíto Maia, Felipe Tito e até o Tiago Nigo. Por que o WhatsApp é uma máquina de fazer dinheiro? E por que é uma oportunidade tão grande de explorar muito bem uma estratégia de vendas pelo WhatsApp? 98% dos smartphones brasileiros têm o WhatsApp instalado. E ele é o app mais utilizado por 30% dos brasileiros. Para você ter uma noção, existem 147 milhões de usuários ativos no WhatsApp. O que faz com que esse seja o app mais utilizado do Brasil. Agora, por que as pessoas não conseguem ter tanto resultado? E talvez até mesmo você tenha ficado incrédulo pensando acho que não dá para vender 400 mil reais utilizando o WhatsApp. A maioria das pessoas usa de maneira amadora. E eu quero te dar uma estratégia simples e um passo a passo para você nunca mais sofrer sendo ignorado no WhatsApp ou não conseguindo trazer muita receita para o teu negócio utilizando o WhatsApp. A primeira coisa que você precisa entender é que prospectar e vender é muito parecido com dar uma festa na sua casa. Você não pode dar uma festa na sua casa com ela toda bagunçada, suja, com a parede não tendo pintada ou até mesmo não tendo comida para os teus convidados. Se você vai prospectar ou tentar vender pelo WhatsApp, as pessoas vão analisar se podem confiar em você ou não. E o primeiro passo é você passar uma imagem profissional no teu WhatsApp. Para isso tem duas coisas muito importantes que você precisa fazer, mas que são extremamente simples. Você precisa instalar o WhatsApp Business, porque não adianta você querer vender no WhatsApp simples, porque você passa uma imagem mais amadora e não tem as funções que vão te permitir ser mais produtivo e por consequência vender mais. E segundo, você tem que ter um perfil profissional. Você tem que ter uma foto profissional, você tem que ter o link do teu site, as informações sobre a sua empresa, o horário de atendimento e passando tudo aquilo que gera credibilidade, como o teu portfólio e outras informações que são relevantes para o teu cliente analisar e falar de fato eu confio nessa pessoa. Segundo ponto muito importante é você usar as funções do WhatsApp Business. Em especial, eu separei algumas funções que vão ser muito úteis para você poder vender mais. Para explicar 100% do WhatsApp Business, eu precisaria de umas duas horas contigo, mas tem quatro funções que eu vou priorizar que foram fundamentais para me ajudar a fazer os R$400 mil. Primeira função é o que a gente chama de etiquetas. Quando a gente fala de um processo de vendas ou até mesmo do atendimento comercial, é fundamental que você entenda quais são os clientes que estão mais próximos da compra e quais clientes que estão no início. O WhatsApp Business permite com que você crie etiquetas e essas etiquetas podem ser usadas para organizar os seus clientes. Eu praticamente uso apenas quatro etiquetas. Oportunidades, alguém que eu comecei a falar e que eu sei que é uma oportunidade comercial. Propostas, pessoas que eu já apresentei uma proposta e que estão muito próximas da etapa de compra. Fechamento, pessoas que estão em negociação final e que eu já conversei e que estão muito próximas de se tornar cliente. E cliente fechado, aquelas pessoas que eu já fechei e que eu posso utilizar agora uma estratégia para aumentar o meu ticket médio fazendo uma nova venda, executando uma estratégia que a gente chama de upsell. Segunda estratégia, mensagens automáticas. O WhatsApp é um lugar para comunicação rápida. As pessoas são muito ociosas e elas querem ser respondidas imediatamente. Então, o que é possível fazer? Você consegue configurar uma mensagem automática. Toda vez que você receber uma mensagem, você já responde. A minha mensagem automática é Cara, muito obrigado, me conta como eu posso te ajudar. Por quê? Porque toda vez que a pessoa me manda uma mensagem dentro de um processo de prospecção, eu já estou dando uma resposta para ela e perguntando como eu posso te ajudar. De acordo com a resposta que ela me der, eu posso disparar outras automatizações. E aqui entra a terceira função do WhatsApp Business que me fez ter muito resultado, que são as respostas rápidas. Se tem uma pergunta muito recorrente que o seu cliente te faz, do tipo Cara, qual é o teu horário de atendimento? Ou até mesmo, qual é a melhor função que existe dentro do produto A, B ou C? Ou como eu faço para ter acesso à tua proposta ou teu contrato? Você pode configurar as respostas que você mais repete para que você consiga chamar elas digitando apenas algumas letras. Com isso, você ganhou muito mais produtividade. Eu, por exemplo, tenho uma resposta rápida que é o link da minha agenda. Muita gente vai falar comigo querendo parceria, querendo comprar, querendo consultoria, querendo algum tipo de atendimento. O que eu faço? Eu tenho uma resposta rápida com a minha agenda. Eu já mando o link da minha agenda, é só a pessoa clicar e escolher o horário que a gente vai falar. Por último, API do WhatsApp Business. Eu sei que essa é um pouquinho mais complexa, mas o que acontece? Você consegue integrar o teu WhatsApp com outras plataformas que vão te permitir ter mais eficiência e produtividade. Por exemplo, aqui na Growth eu uso uma automatização que é uma coisa de maluco. Cada segundo está chegando uma mensagem nova de alguém querendo falar comigo. Se eu fosse atender todo mundo, eu não conseguiria. Eu uso essa automatização para fazer um atendimento bem humanizado, fazendo as principais perguntas e já gerando uma qualificação. Assim eu sei quem que eu preciso dar atenção e quem não está no momento de compra ou quem não tem perfil para ser cliente da minha empresa. Agora é o seguinte, eu vou te explicar como é que você cria mensais impossíveis de serem ignoradas. Só que tem dois pontos importantes. Primeiro ponto, se você não acredita que você pode vender 400 mil, você não vai conseguir vender. Então já comenta aqui embaixo, 400. Se esse post bater mais de 200 comentários, eu vou liberar os templates que eu usei para fechar 400 mil reais em vendas no último mês. Então já comenta aqui embaixo, aproveita, compartilha no grupo, joga para alguém que você conhece, manda para o máximo de pessoas e me ajuda a chegar em mais gente, para a gente o quanto antes chegar nos 200 comentários e você ver o template de mensagem do WhatsApp liberado aqui gratuitamente para você copiar, colar e vender. Agora que eu preparei a casa, chegou o momento de dar a festa. Na verdade, de convidar as pessoas para a festa. Não existe venda se você não abordar e prospectar clientes ou também se você não falar com as pessoas que têm necessidades a qual o teu produto resolve. Agora onde eu vejo muita gente errando, tem um montão de ferramentinhas sendo vendidas por aí para você ficar fazendo spam pelo WhatsApp. Cara, estratégia de vendas, estratégia de prospecção não é fazer spam. Não adianta você mandar mensagem aleatoriamente. Tudo que você vai conseguir se você fizer isso é perder o teu número. E não adianta você ir por esse caminho. O que eu te aconselho a fazer? Usar um modelo de mensagem muito eficiente. Em especial, eu gosto bastante de usar a estrutura que a gente chama de AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Eu vou te mostrar no meu computador, usando o chat de APT, alguns modelos de mensagem que são muito efetivos e inclusive usei parte deles para conseguir chegar nos 400 mil. Legal. Agora na tela do meu computador eu vou mostrar para vocês alguns modelos de mensagem que você pode utilizar nesse processo de prospecção e que eu utilizei para vender 400 mil reais no último mês. Primeiro modelo, processo de prospecção batendo na dor. Segundo modelo, retomado com o cliente que não comprou, trazendo o cliente de volta. Esse é o cara mais fácil que tem para vender. Terceiro modelo, follow-up para agendar uma reunião de diagnóstico. Quarto modelo, mensagem para lembrar que tem uma reunião no dia seguinte. Assim você evita que a pessoa esqueça da tua reunião. E modelo de prospecção criativa. Eu tenho dois modelos de prospecção criativa. Um mais aberto e o outro mais estruturado dentro do AIDA. Como é que você faz para usar isso aqui? Você pode ir lá no chat de APT, copia esse modelo de mensagem que já está com as variáveis e pede para o chat de APT substituir. Substituir variáveis por meu nome, Thiago. Nome do cliente, Pedro. Dor, aumentar vendas. CTA, minha agenda está nesse link. Dá dois pontos, joga o modelo de mensagem e pede para o chat de APT substituir. Ele já vai fazendo a mudança de cada um dos prontos, porque na verdade ele está estruturado de uma forma que te dá muita produtividade na hora de construir essas mensagens. É possível fazer isso de maneira muito automática usando outros modelos, mas nesse vídeo vamos se ater a esse processo. Se você seguir esse passo a passo e usar esse modelo de mensagem, tenho certeza que você vai arrebentar. Inclusive, se você ainda não comentou 400 aqui nesse vídeo, já comenta 400 porque você vai ter 400. Eu vou liberar esse modelo que você acabou de ver, que é só copiar e colar e usar na tua prospecção. Agora eu vou te mostrar duas ferramentas que vão te permitir descobrir o telefone celular de qualquer pessoa. Primeira ferramenta, Lucha. É possível você criar uma conta gratuita no Lucha. O primeiro plano do Lucha começa gratuitamente e ele te dá 5 créditos. O crédito não dá para praticamente nada, mas é um excelente teste para você começar a utilizar a ferramenta. É só clicar aqui em Get Start e colocar o seu e-mail. É importante, você vai precisar ter um e-mail corporativo. O e-mail pessoal não vai funcionar no Lucha. Segunda ferramenta, Apollo.io. Também tem a função de você descobrir o telefone celular e o e-mail e ele começa gratuitamente para até 100 créditos. Fui lá, criei a minha conta gratuitamente nas duas aplicações. O meu próximo passo é ir na Chrome Store. Pesquisa por Lucha, tá? Vai aparecer o app do Lucha. É só você ir lá e instalar no teu Google Chrome. Já está instalado no meu, então eu não botei essa opção, mas você instalou no teu Chrome e já vai estar rodando ali na tua máquina. Mesma coisa para o Apollo. Ambas as aplicações já estão instaladas no meu computador, tá? Mas vem aqui, instalou, já está rodando. Ele vai aparecer aqui em cima, tá? Onde está aparecendo o Apollo. E agora eu vou trazer o Lucha para cá, que normalmente eu deixo ele não visível. Acessei o LinkedIn e aí eu vou escolher de quem eu quero descobrir o telefone. Como, por exemplo, o Caíto Maia, um do Shark Tanks. Cliquei nele. Aqui no cantinho já apareceu o Lucha. Clico no Lucha e ele já vai me dar os dados de contato dessa pessoa. Já me trouxe o telefone celular, o e-mail do Caíto e o telefone fixo. Se quiser o da Anitta, é só repetir o mesmo processo. Mesma coisa se quiser o telefone do Neymar. O Apollo está aqui no cantinho, funciona da mesma forma, tá? Te mostra o e-mail e o telefone. Vou pedir aqui o telefone. Não achou o telefone? Pois é, 1 a 0 pro Lucha. Na maioria das vezes o Lucha funciona mais. O Apollo vai ser mais útil para descobrir e-mail. Parece bruxaria. Agora é o seguinte, quando você mandar mensagem para esses caras, não fala que fui eu que lhe te ensinei esse negócio não, porque senão eles vão vir brigar comigo, tá bom? Para fechar, como eu vendi R$400 mil utilizando o WhatsApp? Primeiro, eu criei uma lista de potenciais clientes definindo exatamente quem eram os caras que eu queria vender. Para fazer isso, você tem que dominar o uso do LinkedIn, em especial os seus navegadores. Eu já gravei um vídeo que eu te ensino exatamente como fazer isso. Esse vídeo está aqui. Para dar uma conferida, se você aplicar isso, tenho certeza que você vai ter resultado. Segundo, uma proposta para resolver os problemas que esses potenciais clientes tinham. A partir do momento que eu comecei a disparar essas mensagens, utilizando a ferramenta Bot Conversa. Eu peguei essa relação de pessoas que eu queria prospectar e vender, alimentei uma planilha dentro do Bot Conversa e comecei com um fluxo de mensagens simples. Parabéns, notei que você atua na empresa tal. Tenho ajudado algumas empresas do segmento, em especial a gerar mais demanda e conseguir fechar mais vendas. Citei que a gente tem tanto uma imersão quanto um programa de acompanhamento chamado 10X. Inclusive, se você ainda não conhece a nossa imersão, eu vou deixar o link para você conhecer no primeiro comentário. Na sequência da mensagem, eu já mandava uma terceira ferramenta chamada o Calendary. Nela tem um link para você escolher um horário para poder fazer um call comigo. Eu estava disponibilizando uma hora do meu tempo dando um diagnóstico gratuito para essas pessoas e, a partir desse diagnóstico gratuito, eu ia mostrar o plano mais rápido e simples para elas conseguirem resolver o problema de vendas e geração de demanda. Eu consegui gerar algo próximo de 40 reuniões qualificadas usando esse fluxo. Dessas 40 reuniões qualificadas, no final, evoluiu para dentro do meu funil 15 empresas que se tornaram 4 vendas do meu programa de acompanhamento anual. Dessa maneira, eu viti um pouco mais de R$ 400 mil. Inclusive, se você quer aprender a aplicar exatamente esse método, durante três dias eu vou te mostrar isso dentro da imersão Grupo Machine e, no final, ainda te entrego um plano de 90 dias para você executar e ter mais resultado dentro da tua venda. Ó, eu vou te falar. A prospecção automática é uma ferramenta bizarra para te dar mais resultado. E você conseguir utilizar tudo isso de maneira totalmente automática vai te fazer vender muito mais de R$ 400 mil. E eu gravei um vídeo mostrando exatamente como eu automatizei 100% do meu processo de prospecção. Esse vídeo está aqui. Para lá dar uma conferida agora. E aí